Choro Quando de ti estou longe Tão longe Que mal eu posso esperar Pra ver o pão de açúcar A pedra do ar voador Fazer do mar uma canção de amor Rio, não só o janeiro é do rio No frio, aquece tantas paixões As tardes cariocas Que o sol vem iluminar Afina os violões pra te tocar Rio, só vem matar a saudade Verdade, mas já não quero partir Então, no corcovado Subir bem mais alto Eu vou pedir um visto ao Redentor Rio, não só o janeiro é do rio Rio, no frio No frio, aquece tantas paixões As tardes cariocas Que o sol vem iluminar Afina os violões pra te tocar Rio, só vem matar a saudade Verdade, mas já não quero partir Então, no corcovado Subir bem mais alto Eu vou pedir um visto ao Redentor Que o sol vem em banho De animal Rio Rio Tchau, tchau.